Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os encarnados e os desencarnados também, os novos, os velhos, especial aos novos. Nós somos o Grupo Sim, Espiritista e Mística, e todas as informações que vocês precisam sobre o nosso trabalho vai ser dada depois dessa palestra. Então vamos lá, antes da gente começar realmente o nosso título, o que a gente vai falar, o assunto, vamos tentar juntar os nossos pensamentos de uma forma única para que a gente tire o melhor proveito das informações que nós vamos receber aqui nas próximas horas e 45 minutos. Então vamos trazer a nossa consciência para dentro dessa sala. Com a nossa consciência vamos pedir aos nossos amparadores espirituais que nos ajudem na abertura dos nossos ouvidos, do nosso coração, do nosso espírito, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, para o que nós vamos pensar. De forma que nós possamos fazer aí uma avaliação e absorvermos o que é bom para nós, eliminarmos o que não seja bom para nós, mas de uma forma que isso nos faça pessoas melhores, que nós possamos fazer melhor o ambiente de meio que nós vivemos, para que todos possamos ajudar os outros e nos ajudar a nós mesmos. Que nós possamos, nos próximos minutos, ficarmos na paz do Mestre e na bênção do Pai. Que assim seja então. Então vamos lá. Na última vez que eu vim aqui, eu dei uma introdução sobre as leis divinas, ou seja, as leis que vêm de Deus, as leis mutáveis. E nós deixamos bem claro, porque o próprio livro dos Espíritos, a gente está falando da terceira parte do livro dos Espíritos, a gente deu essa introdução, e nós deixamos bem claro com relação de que essas leis, elas são eternas, elas são imutáveis, mas para nós, que nós estamos no nosso caminhar para uma evolução, parece que ela está mudando. Parece que a gente adquire um conhecimento diferente a partir que a gente evolui. Isso aconteceu com coisas que, na nossa vida mesmo, antigamente, uma das leis da física era a lei de Newton. Hoje a gente já tem alguma coisa que eles chamam que é alguma coisa não newtoniana, que não funciona na mesma lei que Newton diz que regia. Ah, mas então quer dizer que a lei de Newton está errada? Não funciona para algumas coisas, a gente vai ter que desenvolver agora uma outra lei para que funcione para as coisas não newtonianas. A gente pega um exemplo bem típico, que é o próprio Einstein, ele era uma pessoa que, na face da Terra, na época que ele estava, ele desenvolveu várias teorias que só foram confirmadas depois de um tempo. E aí ele desenvolveu essa lei sem mesmo ter conhecimento, sem mesmo ver a coisa. Porque ele tinha uma capacidade de poder imaginar uma situação e ele deu uma lógica a essa situação que passou a ser uma lei, hoje a lei da relatividade, a lei da gravidade. E o pessoal achava que ele era meio louco. E naquela época, no último livro que eu li a respeito da biografia dele, ele, o cara que fez a biografia dele, falava que ele não acreditava na física quântica. Agora, o cara que era ele naquela época não acredita, quem ia acreditar? Como é que é a física quântica? Então, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu conhecimento e cada um vai interpretar a lei da forma que dá. Os Espíritos nos dão algumas respostas. Então, dentre essas leis que a gente vai desenvolver nas próximas palestras, a gente vai falar hoje da lei da adoração. Adoração, adoração vem do verbo adorar. Para quem lembra lá da quinta série, é um verbo transitivo indireto. Indireto porque ele pede uma preposição. Quem adora, adora alguma coisa. E o que os Espíritos, o que Kardec pergunta e o que os Espíritos respondem sobre esse elemento da adoração? Deus. É isso. Essa lei fala sobre adoração a Deus. Então, antes da gente continuar, é fundamental que eu faça essa pergunta para vocês. Tem algum ateu aqui? Não pode falar, ninguém vai pôr para fora, não. Ninguém, não. E por que eu perguntei ateu? Qual que é o contrário de ateu? Crente. Crente. A gente, quando era pequeno, vinha aquelas pessoas na casa da gente que não era da religião, maior parte daqui. O Espírito é tudo, vem de uma progressão de catolicismo, né? Então, aí chegava aquela pessoa, mas os crentes estão aí na porta. Ah, passando naquela igreja de crente lá. E mal não sabia que a gente, como católico, como a própria espírita, a gente também é crente. Então, o contrário do ateu, é crente. Então, como não tem ninguém, não vou mandar sair. Mas se quiser, seria até interessante que a gente conversasse a respeito. Porque, caso vocês não saibam, existem muitos ateus que acreditam na reencarnação. Não acreditam em Deus, mas acreditam na reencarnação. E não é pouco, não. A última pesquisa que eles fizeram, em torno de 40% das pessoas que responderam não acreditarem em Deus, tinham caráter espiritualista e acreditavam também em reencarnação. Então, um passo já desencarnou, do outro lado levou um espírito maior, não sei o que. Logo, logo, está lá, está acreditando em Deus. Então, aí, nessa lei de adoração, a gente divide aí em seis tipos. Finalidade da adoração, manifestação exterior da adoração, vida contemplativa, aprece, politeísmo e sacrifícios. Finalidade da adoração, não sei se vocês já se perguntaram isso. Então, a gente está falando de Deus, por que a gente precisa adorar a Deus? Eu que sou eu, se a gente pensar, vamos pensar no Deus, num caráter que eu adoro muito, que é o caráter dos hermetistas. Os hermetistas não falam Deus, eles falam o todo. Ou seja, é tudo. Deus é tudo. Então, se eu fazer uma comparação assim, bem singela, se Deus é tudo, eu sou nada. Certo? Porque é o universo, mas tem uma opção, uma proposta de estar aqui. Eu sou quase nada. Não sou nada, mas eu sou quase nada. Se comparar com Deus, certo? E aí, a gente pensa assim, por que eu vou adorar a Deus? Deus, eu nessa minha, do jeito que eu sou, eu não estou preocupado com que as pessoas gostam de mim ou não. Não quero que ninguém me adore. Por que Deus quer? E aí é o que Kardec pergunta. Ah, a gente adora a Deus por alguma coisa ou por algum sistema? Ele diz que é inato. A gente já nasce com esse sistema de adorar alguma coisa. No começo da nossa jornada, a gente sempre procurava alguma coisa de proteção, alguma coisa que tirasse a nossa dor, que fosse maior do que nós mesmos. E aí a gente adorava. A lua, o sol, o sol de dia, lua, noite, né? Às vezes um cruzava com o outro, dava umas brigas boas, porque o pessoal não sabia bem o que estava acontecendo. E assim ia nessa cara, e aí passaram a dar uma cara para Deus. Qualquer pessoa que tinha um pouco mais de força, um pouco mais de poder, que deve ter várias coisas que ia ir, foram criando outras ideias, outras imagens de deuses e deuses e deuses. Até que nós, no nosso final, essa consciência, nós conseguimos entender que não poderiam ser vários deuses. Então veio o conceito de Deus único. E a partir daí a gente passa a colocar mais características dentro da nossa inteligência. Então, quanto mais eu conhecer, o meu Deus vai ser maior. Porque se Ele criou tudo, e eu sei que eu tenho que conhecer mais coisas, eu sei que Ele criou mais ainda. Então eu tenho essa ideia. Então, novamente, a aplicação dessa lei vai quanto mais nós nos desenvolvermos. de todos os tipos, fisicamente, ideologicamente, psicologicamente, religiosamente, quanto mais a gente crescer no nosso conhecimento, maior vai ser o nosso Deus. Porque Ele é sempre além do que a gente conhece. Então, esse é o nosso Deus. Quando é que a gente vai conhecer? Os Espíritos não nos dizem. Uma outra coisa que é interessante a gente entender isso aqui, que esse livro foi escrito há 170 anos atrás. Mais ou menos, 160, 170 anos atrás. E os Espíritos, alguns dos Espíritos que responderam isso, eram Espíritos há 170 anos atrás. E o Espírito é o que desencarnou. Então esse cara viveu antes de 170 anos atrás. Certo? Alguns até 200, por exemplo, que alguns assinaram aí, como se fossem essas pessoas. Então, esses Espíritos que responderam também tinham uma limitação antes. Tudo bem que quando você vai no plano espiritual, a sua mente abre um pouco, mas você ainda carrega toda a sua bagagem de conhecimento das vidas passadas que você teve. Então, se o cara viveu em, sei lá, 1200, e aí ele vem dar uma resposta no livro, ele se baseia no que ele conhece, da espiritualidade que atua em cima da materialidade, mas ele também traz toda a bagagem dele, que às vezes é de um tempo atrás. Então, quando a gente vai falar assim, ah, é uma característica inata. E ele responde isso, que os Espíritos dizem assim, não existiram povos que não tiveram deuses. Ou seja, não existiram povos ateístas. Agora, aí você fala assim, porque ele sabia disso? Em 1860. Os Espíritos responderam. Então, eles tinham já uma visão. A gente sabe que os Espíritos têm uma capacidade, dependendo do Espírito, dependendo da evolução, ele tem capacidade de se expandir no tempo. Então, ele pode ter analisado isso. Eu me lembro um documentário que tem, não vou falar o nome para a gente fazer propaganda, que eu pago para assistir, então eu não vou fazer propaganda para eles, não. Mas é o seguinte, eles acharam uma caverna, e nessa caverna tinha alguns esqueletos, e era como se fosse um cemitério. Esses esqueletos estavam meio que colocados em volta de um cúmulo, assim, um casulo, né? Eles enterravam, colocavam a pessoa que morreu lá naquela jeitinha, e depois cobria tudo. Então, esse esqueleto não era um esqueleto de um homo zerexo, parecia um macaco. Ele tinha mais o jeito de um primata do que um hominal, né? Um homem. E aí, uma outra coisa que eles fizeram, tinham vários, então eles estavam falando assim, pô, já era antes, então data-se antes do Neandertal. E aí, o seguinte, antes do Neandertal, essa raça enterrava os mortos. Ou seja, eles já não largavam por lá, porque não tem história disso aí do Neandertal, do homo erectus, os caras eram tudo, como é que se diz, nômade, os caras não paravam, eles se enterraram. Agora, o negócio mais interessante ainda é o seguinte, esse povo, ele era menor do que o outro, então era tipo assim, se existisse chimpanzé, eles iriam ser o tipo um babuíno. era menos músculo, o que não era normal, né? Para o macaco, o macaco naquela época já vivia do... Então, esse povo já tinha isso na cabeça, que existia alguma coisa, eles guardaram lá o cara para ser. Agora, o pior ainda, um dos cocôs tinha um dos casulos lá, que eles fizeram como se fosse uma lápide lá, não uma lápide, mas um túmulo fechadinho, que eles ficaram como se fosse, os caras tiraram e fizeram um raio X. E aí, o esqueleto que estava lá, estava segurando uma pedra lascada, tipo assim, que parecia uma faca, mas estava segurando. Ou seja, eles enterraram o cara, ele já tinha essa ideia de enterrar, e deixaram para ele uma Ferrari, porque uma faca daquela lascada, ele sobrevivia com aquilo. Como é que ele vai botar aquilo para um morto? O cara vai usar mais daqui para mim, qualquer pessoa. Eu, hoje, não ponho uma faca para enterrar. O cara, eu estou de bem no meio do mato, eu fico com a faca comigo. Mas, para o zero, ele tinha um negócio segurando na mão que parecia ser uma faca. Ou seja, eles colocaram o cara e colocaram alguma coisa para o cara se virar do outro lado lá, se precisasse. Agora, para ver que, quando eles falaram há 180 anos atrás, eles tinham alguma base para falar isso. Então, a gente fala, já se pensava em alguma coisa, já se pensava que tinha uma vida depois da morte, quer dizer, não era difícil, se esse cara faz tudo isso, pensar num Deus. Entendeu? Porque já está tudo pronto ali, ah, depois vai para outro lado, ah, não é Deus que faz, acabou. Entendeu? Então, quando eles dizem isso que não existia, eles deviam ter alguma base que a gente está descobrindo agora. Tantas outras coisas que a gente tem como psicografias, não só no Brasil, porque a gente acha que é só lá, mas aqui também nos Estados Unidos tem muito, e que eles provam, foi escrito antes de achar as coisas. Então, aí a gente começa a entender quando eles trazem essas informações. Porque eu pensei, como é que esse cara sabia? Naquela época, tinha pouca coisa, né? Tinha, a eletricidade estava ruim ainda, e os caras sabiam tudo isso, né? Então, eles falam assim, essa adoração é necessária, porque quando nós adoramos, adoramos é o modo de que nós voltamos a nossa atenção para a nossa criação. Então, por isso que isso vem nato na gente. Então, a gente tem essa necessidade. E eles perguntam assim, ah, e a adoração coletiva é melhor do que a individual? E os Espíritos respondem, quando se junta a energia para alguma coisa, o resultado é melhor. Seja para o bem ou seja para o mal. Alguém fala de uma guerra, e todo mundo mete o pau. Aquela energia da guerra aumenta. Alguém fala da guerra, ninguém dá atenção, aquela energia vai cair. Alguém fala de alguma coisa boa, todo mundo alimenta, melhora. Por que que a adoração a Deus, se todo mundo fizesse, não fez? E, de novo, se Deus é o todo e eu sou quase nada, eu não me lembro com isso, o que Deus faz com essa energia? Essa energia volta para a gente. Vai ficar no lugar onde a gente está. A gente melhora o nosso ambiente de meio quando a gente tenta acessar o Pai, porque não tem como acessar o Pai sem aumentar a nossa vibração. Na realidade, a gente chega perto dos Espíritos que estão mais embaixo, isso chega até Ele, e isso reflete para nós. Certo? A gente pergunta, se Deus tem preferência pelos que eles adoram, de uma ou de outra maneira. Na realidade, o que importa é que sai do nosso coração. É meio assim, essa biega, essa biega do coração, não sei o quê. Mas é alguma coisa que tem que sair sem ter influência do externo. Ah, eu oro porque a outra ora. Certo? E não é. Inclusive, Ele fala assim, se era errado você adorar alguém ou você se dedicar a uma religião só para agradar aquelas pessoas. e os Espíritos respondem, se a intenção é não prejudicar eles, é melhor que você faça assim. Ah, eu não gosto de Espiritismo, mas eu venho aqui sempre. Eu só venho 20 anos, mas eu gosto. Mas aí eu não quero, eu tenho um monte de amigos que eu gosto, e a pessoa só vem aqui e fala assim, não acredito nada nisso, aí não tem a presença deles. Certo? Então, se você tem uma função boa, não importa o que você está fazendo, isso é o que conta. Certo? Então, essa contemplatividade, ela vai depender muito da relação que a gente faz com o Pai. Certo? Porque ele não precisa de nada disso, mas toda vez que a gente vai, agradece, pede, a gente tem isso. E nesse agradecer e pedir, ele cobre um dos outros temas, que é a prece. A prece é uma coisa muito interessante no Espiritismo, porque a gente trabalha com uma coisa que a gente não tem ideia do que seja. Tem gente que pede e recebe, tem gente que pede e não recebe, tem gente que... Eu tinha uma experiência um tempo atrás que eu ganhava muita rifa. e na companhia, se alguém viu o meu nome, não assinava, era verdade. E aí, o que eu fazia? Eu deixava por último. Eu deixava o último para mim. E aí, eu ganhava no último. Então, a turma ficava mais... 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 nervosa. nervosa. E a turma perguntava, como é que você faz isso? Não sei. Não sei. Eu simplesmente queria. E ganhava. E quando eu não queria, eu não ganhava. Então, e essa é a fé que a gente coloca na nossa oração. Se a gente colocar essa fé da forma certa, ela vai alcançar muita coisa. E eles dizem que não adianta você pedir, eu vou parar para mim sofrer. E aí, você não para de sofrer, mas você ganha energia para isso para poder sofrer com coragem. Né? Não, deixa eu sofrer aqui, porque se eu tenho que fazer, eu vou fazer alguma coisa ou não com esse meu sofrimento. Eu vou ter mais cabeça, vou ter mais participação nisso. Eu não vou ser um sofredor assim, sem... inativo, né? Eu vou sofrer, então eu vou melhorar esse negócio de uma coisa ou de outra. Então, essa ideia da nossa oração, que tem a ver muito com a adoração, é a mesma coisa. A gente entra em contato com... A ideia é chegar no Pai, mas ele está... Como é que eu falei? Ele lá... Eu não sei, vocês não estão aqui, mas ele está lá e eu estou aqui. Então, a gente vai chegando... A gente vai chegando perto dos Espíritos melhores, que tem essa ideia melhor do Pai. E veja bem, quando eu falo ideia, a gente está falando de Espírito, é uma energia que a gente não conhece. Então, quando eu chego perto dessa energia que os Espíritos superiores têm, que ele tem uma energia melhor do que o outro lá e vai indo assim por diante, a gente está se aproximando do Pai. Estamos evoluindo, que é essa ideia. Certo? Então, ele fala do politeísmo, né? O politeísmo é um sistema de religião que tem vários deuses. O que é legal, né? Você fala assim, ah, sei lá, os gregos lá tinham o deus do amor, o deus do Cedamonde, aí tinham os deuses romanos também que eram bastante, os deuses hindus que são bastantes, tem um da fertilidade, tem um do... e todos eles têm um deus maior, né? A pessoa fala assim, mas sempre tem um deus maior, tem um monte de deusinho e os dois deuses. Como é que aquele cara chegou lá em cima? Como é que... E assim, né? Se a gente participar... Aliás, antes de discutir isso aqui, todo mundo tinha que ter lido o primeiro capítulo, a primeira parte do livro dos Espíritos, que fala da causa primária de todas as coisas, Deus. E ele fala que Deus é a inteligência suprema, sabe tudo. Como ele sabe tudo, ele pode tudo. Ele pode tudo, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Presente, futuro, presente. Então aí fica difícil para a gente entender um cara assim, né? Ah, não sei. Então, nesse ponto, a gente entendendo Deus e complementando isso com o nosso conhecimento, a gente vai ter essa ideia de que a gente precisa se ligar a Deus, a gente precisa adorar a Deus, a gente precisa rezar a Deus, para que a gente tenha na nossa mente a ideia dele. E nesse politeísmo, antigamente não se tinha realmente a ideia de um Deus só. Então, como eu falei, uns admiravam o céu, o sol, outros a lua, a noite, e a montanha, alguns admiravam os animais, vários animais foram deuses, e aí eles pegavam pessoas ou ideias que tinham poder. e isso era atribuído à divindade para eles. Até que eles aprendiam que não era bem daquele jeito e eles iam mudando. Quando o ser humano, durante a sua evolução, chegou a um ponto de que ele tinha mais compreensão do que era uma divindade, do que era um Deus, simples, Deus era o que estava aí antes que tudo começou. Ah, tinha outro antes, então esse era Deus. Não é o cara que chegou depois. Então, a lógica, a inteligência fez com que um homem dissesse, Deus, se existir, e é interessante esse ponto, as pessoas às vezes vão criticar comigo. Só tem uma coisa que a gente pode, hoje aqui na Terra, se a gente pegasse uma inteligência artificial, não está aqui o... para ele explicar para a gente, pegasse uma inteligência artificial, colocasse tudo sobre física, sobre química, sobre todas as ciências que tem, as que são velhas, as que foram esquecidas, colocasse tudo lá e chegasse e perguntasse para essa inteligência explica a Deus. Ela não saberia explicar. Prova que Deus existe. Essa inteligência não saberia explicar. Então, aí vocês vão perguntar, mas por que você fala tudo isso de Deus se você não consegue provar que Deus existe? Tem gente que fala, ah, respira! Ah, você não está vendo o ar, é Deus. Pare de respirar. Não vi, cadê Deus nisso aí? Entendeu? Então, Deus, a única coisa que ele pode dizer a Deus é que ele é improvável. E o que faz a diferença de um ateu para um cara que crê? Uma escolha. Eu escolhi ter. Acreditar que Deus existe. E é muito mais, eu diria assim, fácil você falar que ele não existe. Entendeu? Eu nem tinha que fazer a palestra hoje, porque ele está em casa. Concorda? Você passa a ser uma pessoa que tem melhores princípios quando você acredita que existe alguma coisa lá na frente. Vou dar um exemplo típico para vocês. Quem joga na loteria aqui? Muito bom. Você sabia que a loteria, algumas loterias aqui nos Estados Unidos, as pessoas põem mais dinheiro na loteria do que a venda de carro, de eletrodoméstico, junto? Sabia disso? Por que as pessoas fazem isso? Pela fé. É muito mais difícil ganhar e se você ganha, o governo fica com dois terços. Dois terços. Dois terços. É. E se você quiser tirar esse dinheiro de uma vez, ele pega mais um terço seu. Na realidade, ele pega 45%. Você ganhou um milhão? Eu falo, você quer dinheiro? Quero. Está aqui. Você só vai pegar 65 mil. Seiscentos e cinquenta mil. Um milhão, seiscentos e cinquenta mil. É isso que você vai pegar. Entendeu? E vende mais. E nós estamos falando de toda semana. Eu não estou falando assim. E quando eu falo assim, é o que já vendeu aí. Então, a gente tem essa ideia e a gente coloca essa vontade de querer as coisas. Então, quando você assume que existe um Deus, você trabalha nessa direção. E você melhora. Você melhora as pessoas que estão ao teu lado. E se daqui, sei lá, não sei quanto tempo ele não existir, eu vi que eu não perdi meu tempo. Pelo menos isso eu sei. Mas a gente vê tantas coisas que falam assim, mas é tão bonito as nossas galáxias, isso não sei o que, a Terra fica desse jeito, daquilo bonitinho, a distância do Sol, não esfria, nem esquenta, balanceia, tudo, só pode ser Deus. só pode ser Deus. Mas quando você acredita, aí você acha a razão de Deus em várias coisas. Essa é a diferença. Por isso que eu queria que tivesse um ateu aqui, a gente ia conversar legal. A gente queria falar assim, eu não acredito, eu falo, eu não acredito. Ah, mas, não, você não acredita não. Costumo dizer que Deus é quase igual a Espírito, né? Você acredita ou você vai acreditar no dia. que a hora que desencarnar foi do outro lado, o Bárbara estava certo. Mas é assim. Então, depois do Politeísmo, a gente fala de sacrifícios. Sacrifício dos outros. Eu acho legal essa parte de sacrifício, né? Porque tem umas pessoas que se sacrificam, que também não dá resultado nenhum. Mas no começo, eles queriam agradar a divindade. Quando você agrada alguém, e se é alguém que você gosta, você compra um presente bom, ou dá um fuleirinha, né? Aniversário da mulher. Você compra fuleirinha? Não, você dá um melhor que você consegue dar, você dá pra ver, certo? E assim era o sacrifício. Primeiro, eles matavam lá um passarinho, mas daí, olha aquele porquinho ali, aí pegava o cocauaca, aí olhava a sogra. E aí começaram a emolar pessoas, porque eles acreditavam que pessoas eram melhores do que animal. A intenção, em alguns dos casos, era um morro. Então, existe, aí o Kardec pergunta, tem essas pessoas que matavam os animais e depois passavam a matar a gente. A intenção de alguns era bom, de alguns não. Queriam ter favores. Eu matava só pra, sei lá, vacunhada. E barganhava com Deus, como se Deus pudesse barganhar. E a mesma coisa, ah, eu quero doar isso aqui, fazer essa oferenda, mas eu não quero passar mais por isso. Ninguém falava assim, ó, eu vou barganhar aqui, mas faz que eu entenda melhor a minha dívida aqui, pra que eu possa pagar. E aí foi evoluindo. E agora a gente entende que Deus não precisa nada disso. Ele não vai mudar a regra por minha causa. Não quer dizer que se eu estiver passando muito mal por um perrengue bravo, e eu dê por merecer, Deus, por ser atemporal, ele fala, esse cara está num rumo bom. Deixa eu tirar essa, essa coisa que ele tem aí, que ele não vai precisar disso mais. Ele já entendeu a situação. O exemplo típico, a gente pega Jesus e Hitler. Deus podia fazer assim, Pilaco sumia, virava boeira estelar, sumia. Por que ele não fez? Os romanos. Não fez. Não fez. Hitler, por que fazer assim? Hitler sumia. A gente ia ter nem lembrança nenhuma de guerra, que nem teve, morreu 40, 50 milhões de pessoas. Por que Deus não fez? Deus é ruim? A gente não entende os caminhos de Deus. Quando nós ficarmos mais evoluídos e entendermos mais, nós vamos entender isso aqui. Deus não existe, porque aí todo mundo morre, por causa da fome. Então a gente tem que entender isso aí. O sacrifício que a gente faz, hoje a gente tem essa ideia. O que é um gasto de energia nesse sacrifício que eu use isso para ajudar alguém? Jesus já falava, né? Você vinha lá com o seu sacrifício, vinha, vai se reconciliar com o seu inimigo lá e depois que tiver tudo certo você vem aqui. Como é que você vai pedir alguma coisa para o homem lá se você não faz o que tem que ser feito aqui? É o que ele falava, vá reconciliar com o seu inimigo e às vezes falava, vai reconciliar com o seu amigo em vida. Porque ele já sabia desse negócio de espiritismo naquela época, ele sabia, se o cara desencarnar, você vai sofrer porque o cara vai ficar te perseguindo aí direto. Porque você não se reconciliou com ele. Então se reconciliar com o seu inimigo e depois você vem aqui e me ofereça. Na realidade, o que ele estava falando era o seguinte, vai reconciliar com o seu inimigo que esse é o oferecimento que eu gostaria de receber. Entendeu? Lembrar que isso foi escrito há dois mil anos atrás. E aí o cara ainda fala de volta aqui, a mesma coisa, mas mudou um pouquinho. e eu estou colocando a minha pessoal aqui. Então, todos esses... Ele trata muito a respeito dessas oferendas, do que foi, mas no fundo ele resume isso. Qual foi a intenção? E a gente traz isso hoje. A intenção é que isso... Chega mais para lá, eu conheço várias outras, vamos pensar assim, tendências religiosas que ainda acreditam que o sacrifício não faz muito tempo que tinha uma seita no Brasil que matava criança, né? Criancinha, e achava que teria vantagem com isso. A gente sabe, se a gente tem um Deus que por definição, bom e justo, e eu acho que essas duas características, nenhum ser humano tem. Bondade e justiça, do jeito que tem que ser. Muito simples, seu filho briga com o da vizinha, você vai lá, justiça no filho da vizinha e bondade no seu. A gente não sabe fazer essa divisão, quem é que está precisando e quem não. Então, sendo Deus bom e justo, a gente não passa por nenhuma necessidade. A gente não tem nenhuma necessidade. Tudo isso vem de encontro com a necessidade que nós temos de evoluirmos nessa direção. A gente tem que entender isso. Então, quando a gente tenta fazer o sacrifício, esse é o sacrifício que Deus gostaria que nós fizéssemos. O sacrifício em função dos outros. Lembrando bem o que Jesus fala, né? Todo o ministério de Jesus foi baseado no amor. No amor, o que ele vai ver lá? A palavra é do agape. Agape é o amor-ação. O que é amor-ação? Não é o amor que você faz para alguém. Então, o sacrifício que você teria que fazer é para uma outra pessoa. O sacrifício que você deveria fazer é para com o pai ajudando os seus filhos. Certo? E... Eu fui assim. Cobri tudo, né? Politeia. Observação. Ah! Essa é a beleza. Só tem uma. Eu deixei ela para o outro que eu acho que essa é legal. Eu sempre era assim. É vida contemplativa. O que é isso? Vida contemplativa. Monge no Tibete. Trezentos metros de... Trezentos mil metros de... Tudo neguinho entra lá e passa a vida inteira. Ele é muito fino em sons vocálicos. Aqueles sons entram na mente dele. Ele viaja para a quinta dimensão. Mas o que ele fez? Nada. E eles trazem um negócio aqui que é interessante. Ele fala assim, ó. Não possuem mérito algum. Porque se não fazem o mal, também não fazem o bem. Tornam-se inúteis. E aí ele coloca. Aliás, e já tem uma outra pergunta que eu esqueci qual que é a pergunta que ele fala. Mas ele diz assim. não fazer o bem já é um mal. Os próprios do... Marco Aurélio, que é do... Como é? Ele... Não é? Helenismo. O... Marco Aurélio não dá. Como é que é? Ele é filósofo... Histórico. Ele mesmo diz assim. Não existe mal... Não existe pior mal do que você não conhecer uma pessoa que morreu. Porque você não pôde fazer para ela o que você talvez deveria ter feito. Entendeu? Para ele ver o tanto... O tanto que esse cara entendeu o que Jesus falou. Aquela pessoa morreu, então eu perdi a oportunidade de fazer alguma coisa de bom para ela. Foi uma extensão. Tipo assim, eu escutei uma vez e não lembro de onde que é. E se você, por exemplo, está lá do outro lado e aí você marcou eu vou encontrar um creito aqui num lugar e a gente vai... A gente vai ter que se encontrar num negócio. E eu, por qualquer outro motivo, eu fui ver a minha Mercedes que eu vou comprar, eu fui andar no campo, eu fui fazer uma... E não fui encontrar com ele lá. Eu vou arcar com essa responsabilidade. E eles falam muito isso aqui de arcar. Deus vai se castigar. Não é que Deus Deus não castiga ninguém. Mas a gente tem que assumir o que a gente fala que vai fazer. Então a gente tem que estar aberto para esse tipo de coisa. Quando a gente tenta se ligar ao mestre, essa informação está aberta para nós. Então esse é o principal motivo da adoração que é a gente tentar se ligar ao pai. E é o que vem as religiões fazer de um modo muito singelo. Religião de religar, da palavra latim, religare, ligar novamente. A quem? da onde nós saímos, que é o pai, para quem acredita. Certo? Então é isso aí. Na hora que tem alguma questão. Definição de Deus? Não sei por que que vocês estão avisando. É sério. É sério. Você tem que se conectar com o negócio lá. Ninguém também... Achei que você ia falar sobre o Ântico. Não. É interessante o Ântico. Mas é... Alguém já leu o Ântico aqui? Não. Acho que os primeiros capítulos são só sobre Deus. A gente faz uma palavra sobre isso. Ele dá uma interpretação muito boa sobre isso. Só sobre Deus. Agora estou rumo lá. Vamos agradecer profundamente o tempo junto à intuição do plano espiritual. Que todos nós possamos lembrar dessas informações passadas junto com as nossas que nós colocamos também. E que isso possa se tornar algo melhor para nós. Uma energia. Um sentimento. E nós possamos usar isso para nós nos melhorarmos. sendo melhor melhorarmos o nosso ambiente de meio. Melhorarmos o nosso ambiente de meio. Daremos a oportunidade de outras pessoas sentirem isso também e tentarem ir para o mesmo caminho. E nós possamos ficar na paz do nosso Mestre e na bênção do nosso Pai. Que isso seja.